Jurema, Jurema, Jurema minha Jurema preta, senhora rainha Vem na sua capacidade, mas a chave é que tu te chamar Jurema preta, senhora rainha Vem na sua capacidade Jurema, Jurema, Jurema Jurema preta, senhora rainha Jurema preta, senhora rainha Vem na sua capacidade, mas a chave é que tu te chamar Jurema preta, senhora rainha 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 Música 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 Música